Aqui é o impressorinho 3775, o cliente tá falando que não tá puxando o papel Aqui eu abaixei a bandeja, que deixa o papel em cima, vou levantar pra erguer essa tampinha E ó, vamos olhar aqui dentro aqui ó, eu quero que você dê uma olhadinha, ver se não caiu nada Às vezes aqui dentro né, digamos, cai alguma coisa aqui nessa parte aqui Ela, tipo, faz o papel da ainda não ser puxado, sabe, alguma coisa, às vezes cai em lápis, borracha Qualquer coisa, sujeira até mesmo E se você observar, tem duas roldanas ali dentro, de borracha Eu queria que você pegasse e virasse daí essas roldanas Tipo, é duas roldaninhas meio marrom assim a cor dela Ó, essa que tá aparecendo no vídeo ali, ó, essa roldaninha ali Aqui, daí tem do outro lado o outro Você pega e vira ela, a posição dela, você dá uma mexida nela Você vai sentir que é uma borracha meio grudenta Você pega e dá uma viradinha nela e experimenta Provavelmente isso vai resolver, tá bom? Experimento lá, tomara que sirva a ideia ali, tranquilo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau